Restaurante Pedra Azul Bifo à Casa e Bifo Gratinado Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão Pregos em prato, pregos em pão, febras grelhadas, omeletos e serviço de snack bar Faça uma visita ao Restaurante Pedra Azul em Fânzeres Gondomar na Rua 25 de Abril com o telefone 22480 0480 Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais o seu espaço de perguntas e respostas aqui em Alexandre e Companhia A questão de hoje é a seguinte Que cidade foi destruída pela erupção do vulcão Vesúvio? Terá sido Nápoles? Terá sido Pompeia? Terá sido Palermo? Ou terá sido Catânia? Responda, participe e além do mais habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no Restaurante de Pedra Azul ou então uma Ressonância Quântica Magnética na Clínica Seja Saudável Participe quando consiga A resposta correta é Pompeia Pompeia foi uma cidade do Império Romano situada a 22 km de Nápoles que foi destruída pela grande erupção do vulcão Vesúvio no ano 79 Esteve soterrada durante cerca de 1600 anos tendo sido já descoberta no século XVIII e erigindo-se agora como um importante sítio arqueológico que atrai milhões de visitantes a esta região italiana Foi também classificada como património mundial pela Unesco Muito obrigada por participar em Conte Convosco A saúde é o maior bem que temos na vida Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde Seja Saudável Consultas de Medicina Natural com a Doutora Zezinha Peniche Ressonância Quântica Magnética Nutrição Específica Suplementos Alimentares Hidrodetox Todo o tipo de massagens Sauna Individual Aromaterapia Reflexologia Estimulação Capilar Solário Manicure Consultas de Psicologia Workshops Entre outros serviços Seja Saudável Na Rua de Gentios Loja 12 Sobrosa Paredes Telefone 91 916-8825 2 Alt € 0ER1 ER1 05 Tchau.